Depois de muita negociação, o presidente Lula confirma a troca de Daniela Carneiro por Celso Sabino no Ministério do Turismo e segue negociando ainda cargos com o Centrão. João Pedro Melo tá ao vivo com a gente pra falar sobre esse assunto. João Pedro, bom dia! Deu a lógica em relação ao Celso Sabino, em relação à saída de Daniela Carneiro, mas vem mais por aí, porque a sede do Centrão a gente conhece faz tempo, né? É isso, Sheila. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. A gente tá de olho já nessa questão do Centrão há algum tempo. A gente já vem falando aqui que eles estão querendo ocupar um certo espaço no governo federal e agora deve ser publicada nos próximos dias, então, a nomeação de Celso Sabino como novo ministro do Turismo. Ele é do União Brasil e aceitou o convite do presidente Lula pra ocupar essa pasta. Isso seria uma parte das negociações de apoio do partido, ou melhor, de partidos, né? Do chamado Centrão ao governo federal. Esse cargo era da Daniela Carneiro, ela que já vem balançando há algum tempo ali no Ministério do Turismo e ela se desfiliou da mesma legenda, ou seja, do União Brasil. Ela deve ir para o Republicanos. Essa mudança é uma tentativa do Planalto de melhorar a articulação política no Congresso e, obviamente, garantir mais votos para aprovação de pautas de interesse do governo federal. Por meio de um vídeo, Celso Sabino agradeceu a indicação feita pelo presidente Lula. Oi, pessoal. Acabei de sair de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula, onde recebi e aceitei o convite para ser o novo ministro do Turismo no Brasil. Agradeço ao presidente pela confiança, agradeço a minha bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados e assumo com responsabilidade, com muita disposição e vontade, vontade de fazer com que o turismo no nosso país signifique aquilo que significa em outras nações, com mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento, trazendo divisas para favorecer a construção do Brasil que todos nós queremos. Bom, se engana quem acha que o Centrão parou por aí, né? Eles estão de olho no Ministério do Desenvolvimento Social, assim como também no Ministério da Saúde. O Desenvolvimento Social tem o Bolsa Família, que tem um dos maiores orçamentos do governo federal, assim como também o Ministério da Saúde. Então, esse é o interesse até o momento. O Lula diz que essas pastas não estão em negociação, ou seja, resiste a essa pressão do Centrão, e os parlamentares de partidos como União Brasil e PP também querem a presidência da Funasa. Ontem a gente teve uma entrevista do Danilo Forte, dizendo que, na verdade, a ideia é só fazer indicações técnicas que nenhum partido quer a presidência do órgão, que a gente sabe que não é bem assim. A Fundação Nacional da Saúde, ela tinha sido extinta por Lula logo ali na época da transição, né? Diante de denúncias de corrupção, mas acabou voltando aí para o governo diante de uma negociação naquela PEC da transição. O órgão federal é um atrativo para o Centrão pela presença em cidades de pequeno e também médio porte, além de 26 superintendências regionais. Outro alvo do partido é a Caixa Econômica Federal, né? A intenção é conseguir pelo menos três diretorias do banco. Os movimentos tendem a favorecer a aprovação da reforma tributária para o Brasil. Por enquanto, a Caixa Econômica não entra nesse pacote. Lula também disse que essa questão não está em negociação. E ontem ele voltou a falar o seguinte sobre a relação com o Congresso e disse que essa é uma das melhores relações da história. A relação com o Congresso Nacional, ela vive possivelmente o melhor momento nas últimas décadas. Ou seja, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é uma instituição independente da presidência da República, ele não tem que pedir licença para mim ou favor. A Câmara tem um presidente, tem 513 deputados, ela vive também um momento, sabe, as pessoas se assustaram. Como é que a Câmara aprovou a política tributária? Como é que aprovou o CAF? Como é que aprovou? Aprovou porque é para o Brasil, não é para nós, não é para o PT, não é para o Lula. Aprovou porque as pessoas estão percebendo o momento histórico que o Brasil está vivendo. Se a gente souber cuidar com carinho do momento político, essa será a década do Brasil. Pois é, o destaque diante dessa questão é que agora o governo vai continuar negociando aí com o Congresso Nacional ao longo desse período de recesso para já tentar emplacar aí algumas pautas logo na volta ali no início do mês de agosto. É uma situação difícil, mas é o que o governo federal vai fazer aí nesse período de recesso. É, a nossa história, a nossa história política mostra que essa relação é uma relação fisiológica, né, entre os partidos, entre o Executivo e o Congresso. Agora, o presidente Lula dizer que essa é a melhor relação da última década, né, é um pouco demais. Teve aprovação da reforma tributária? Teve, mas a gente sabe a que custo. Com muita costura ali envolvendo, sim, com competência, reconheça-se do ministro Fernando Haddad, que saiu vitorioso nessa, mas com uma costura política impressionante de Arthur Lira. E repito, com um preço. Tanto não é a melhor relação da última década, que o governo está precisando abrir bastante espaço. para o Centrão. O Centrão ainda continua querendo posições aí no governo. E é isso que a gente deve acompanhar ainda envolvendo alguns ministérios. Tem algum especificamente nesse momento sobre o qual mais se fala em Brasília? Olha, você falou muito, viu, Sheila, sobre a saúde. A gente teve, antes mesmo da história do turismo, a questão da saúde. Nísia Trindade dizendo que não estava balançando no cargo, que não tinha nenhum tipo de negociação. Mas nos bastidores, a informação é de que esse cargo chegou a ser negociado, mas o presidente Lula bateu o pé e disse que a saúde não seria entregue ao Centrão. Portanto, Nísia Trindade continua no cargo e essa é uma posição que o presidente bateu no peito e disse que ele que tomaria essa decisão. Vamos ver, né, até quando Nísia Trindade permanece no cargo. Se de fato vai valer a palavra do presidente Lula ou as pressões vão subir em relação a esse cargo. Fala-se também do Ministério do Esporte, da Ana Moser. Fala-se também do Ministério do Desenvolvimento Social, chefiado por Wellington Dias. A gente vai ter de acompanhar. Fala-se também em cargos como aqueles que envolvem a presidência da Caixa. Será que o Centrão vem aí também a conferir? João Pedro, obrigada pelas informações. Bom trabalho pra você. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Bom trabalho a todos nós. Belo moletom pra Casual Friday, viu? Ah, muito obrigado. É o moletom de sexta-feira, hein, João Pedro? Exatamente. Tá oficializado, hein? Tá oficializado. É, o moletom de sexta-feira tá frio aqui em Brasília. Hoje não tem nem sol, então a gente tá aproveitando pra tirar o moletom do armário. Temperatura por aí, qual é? Agora, nesse momento de 14 graus. Friozinho mesmo. Frio pra Brasília, com certeza. Valeu. É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais.